Eu fiquei nervoso ontem quando faltou o nosso encontro. Eu tive que cuidar de um outro assunto. Se eu tivesse tido um meio de avisar você... Tá, tudo bem. Não é que eu não confie em você, mas eu acho que é melhor assim. E então, trouxe as cópias? E o dinheiro? Eu não quero. Eu não quero.